Olha gente, sexta-feira macabra, a bruxa estava solta para a agonia do delegado N. Teve um de manhã que nós mostramos, outra tarde que nós mostramos. Depois da noite, mais três. Vamos ver? Florianópolis com final de semana, sexto sábado, movimentado, bota no ar. Depois do homicídio no mercado, na sexta-feira pela manhã, quando foi vítima o Vilmar Souza Júnior, que foi atocaiado e morto a tiros quando entrava no mercado, depois outros homicídios aconteceram. Foi uma sexta-feira movimentada, às seis horas da tarde, uma confusão na Rua Geral, do bairro Monte Verde, resultou na morte de Marco Eduardo Marcelino. Quem matou foi o Pablo Henrique Bianchetti. Segundo informações da homicídio, foi um caso passional. Os dois tiveram um caso com a mesma garota e teve um filho. Um deles resolveu registrar o filho, aí deu aquela confusão, houve juramento de morte e o caso se confirmou na sexta-feira à tarde. Na sexta-feira à noite, houve um homicídio com um homem não identificado na área da Chico Mendes. Quando o homem não identificado foi vítima de vários tiros. O corpo está no IML. E ainda no Monte Cristo morreu Antônio Rodrigues, natural de Coronel Freitas. A morte ocorreu por volta das 23 horas. O corpo foi levado para o hospital, não suportou o ferimento e acabou morrendo. E na madrugada, de sexta para sábado, um homicídio no bairro Ratones. A vítima foi Samuel Ademir Pereira da Rosa. Ela estava no bar com uma namorada e depois os dois saíram de mãos dadas. Nisto aparecem dois motoqueiros. Eles passam pelo casal, o de trás pula e atira direto. Em Samuel, vários tiros. Vários tiros. Segundo informações, há mais de dez tiros. A namorada disse que não viu nada, porque ela se jogou para um lado e os tiros foram todos em Samuel. Logo depois, os assassinos fugiram e a polícia está investigando. Como bronca do tráfico de drogas ou vingança. Muito bem, então. Sexta para sábado, movimentar isso. Cinco homicídios, aumentando para 42 o número de mortes violentas aqui em Florianópolis. Alguns casos já encaminhados. Já encaminhados. Mas os dois que mataram o Chico Mendes, não tem nada ainda. Mas os dois que mataram o Chico Mendes, não tem nada.